Essa é uma foto real de pelotas Isso é o cheiro do mercado público Vendia um peixe lá antes, ficou pra sempre Enclausurado Mas falando sério Confirmado não Rumor do Kotaku Rumor do Saitaka Isso, o Kotaka revelou O Kotaka revelou que vai sair A trilogia GTA 3 Vice City San Andreas Remake E o Jean vai trazer agora As curiosidades em primeira mão Que nem o Sunnyplay comentou ainda O Sunnyplay já comentou Então, a Rockstar Pode ir na missão, não tem perigo não Não quero interromper aqui de cima Ih, olha o jeito que ele senta Ah, tu gosta de ver o jeito que ele senta Oxi Conhece, Jay Com esse bração Tu vai deixar esse branquelo azedo Mano, o cara desligou o telefone A Luciana é tão foda quanto o bife Eu acho que não, acho que não Eu acho que o Bolsonaro é confiável E aí Obrigado.